A Prefeitura de São Leopoldo, de forma inédita e pioneira, está publicando na internet todas as suas contas atualizadas diariamente. É o programa Contas Abertas. Tudo bem explicado para não deixar dúvidas sobre como a Prefeitura está usando o dinheiro dos contribuintes. É tão fácil de entender quanto as contas de sua casa. Confira em www.saoleopoldo.rs.gov.br barra contas abertas. Prefeitura de São Leopoldo. Cidade da democracia e da transparência. Prefeitura de São Leopoldo.